Rapaziada, na Nest Store.com você encontra skins muito abaixo do valor do mercado E uma imensa variedade de skins de armas, facas e luvas Todo dia tem novidade no site galera E utilizando o cupom FABRIKA fica mais barato ainda Quando já tiver escolhido sua skin no site Vá até seu carrinho e aplique o cupom FABRIKA Depois é só você finalizar e efetuar o pagamento E assim que você receber sua skin Você pode marcar a gente no Twitter ou no nosso Instagram Assim você vai estar podendo aparecer no próximo vídeo, beleza? Cadê? Ah, tá bom, mano Não, não Não, não 9.999 Não, cara A gente já falou sobre isso no começo Porque assim, tem gente que pode ter chegado agora do trabalho, né, velho Né, obviamente Tem gente que já deve ter chegado do trabalho e tal E viu a live abrir agora Porque essa live ela abriu às 4h20, velho Aproximadamente aí, velho O horário bom Porque hoje ela não vai até tarde Porque amanhã eu tenho reunião lá com o pessoal da Amazon Então, é... O que é? Quem achou que a live abriu agora, velho Né? Não abriu Mano, pra galera que tá aí, velho Então A gente já falou sobre o assunto no começo da live, velho Tipo Mano Esse é um rolê que eu juro, velho Eu sou um cara que... 6 meses Google Tamo junto, velho É... Eu vou falar um negócio, velho Como é que eu tô tentando... Obrigado aí pelos 6 meses, Vini Eu tô tentando falar de uma forma educada, velho Mas Quando você tem Amigos Né? Que brigam num relacionamento, velho Não tem Escolha de lado Não tem Passar pano Mano, você só não fica de fifinha, mano Você manda o filha da puta 1 Resolver com o filha da puta 2 E não fica de fifinha Porque esse negócio de fifinha É a pior, mano É a pior merda que tem, velho Você vira e fala assim, velho Se vem ser amigo dos dois Ser amigo de um casal Aí o cara vai lá e fala assim Nossa, velho Mas A pessoa tal Tá fazendo isso comigo Aí você fala Mano Foda-se Resolve com a pessoa tal, velho Tá ligado? Porque eu sou amigo dos dois Então Quando você é amigo dos caras Ele acabou, velho Tá ligado? Então É muita fifinhagem isso daí, velho Deixa a galera se resolver, velho Só isso, velho Deixa a galera se resolver E O que eu tinha falado É o seguinte, velho Eu tenho a certeza Eu acho muito legal A A popularização do CS Tem prós Tem contras Tem É um pró legal, velho O lance de tipo assim Tá atingindo cada vez mais gente Que tá chegando numa fase adulta Não sei se quer um jogo mais adulto Tá Mas mano O jogo de vocês evoluiu Olha nos meus olhos, velho O jogo de vocês evoluiu, brother Então Alguém tem que dizer Que essa merda não é low, brother Tá ligado? Para de fifinhagem De Twitter Manja, velho Para de vir trazer as tretas Que era de outra comunidade Pra fazer assim Porque o CS sempre foi assim, velho Sempre foi um jogador arrastando outro jogador E todo mundo observando E dando risada E sendo um negócio da hora, velho Sempre foi assim Só que agora Vocês estão deixando a galera desconfortável, velho Manja Vocês estão deixando Eu fico desconfortável Porque eu fico assim A minha intenção é falar assim Ô Coldzera Vai tomar no cu, mano Se resolve lá com o Showtime Ou Showtime Vai tomar no cu Se resolve lá com o Coldzera Se resolve lá com o Mebex Se resolve todo mundo, velho E é rápido isso Você fala Vai tomar no cu E se resolve, mano É um papo assim Agora eu não sei Desde quando Que virou um bagulho De tipo assim Porra, mano Você viu, velho Você viu que treta Nossa, velho Twitter tá como? Bombando, tá ligado? Eu penso assim, mano O que aconteceu? Elegeram um novo Papa O Brasil virou monarquia Arrumaram a cura do câncer Não, mano Você viu? Você não viu, mano? Ô, a Trend Fox Que tal Não sei o que, mano Não sei quem Falou não sei quem De não sei quem, mano Ô, para com essa porra Tá ligado? Para com isso, velho Só isso Né? Beleza Mas cade o vídeo Gê do Conde Olha lá Vai tomar no cu, mano Assiste a porra do vídeo, velho Então é meio que isso, velho Não dá, velho Ô, acaba até a graça, velho Que dá vontade de falar, mano De, tipo Mas acaba a graça, velho O pessoal estraga o negócio Aí vira um rolê Meio que Mas acontece, velho Acontece Então é mais isso E por isso Que do mesmo jeito Que talvez Eu me senti Na obrigação De manter a sanidade Dos brasileirinhos A torcer pelo Brasil Que já estava rolando Um rolê de safado Né? Que você achar que, né? Eu estou tentando Manter a sanidade, mano Para nós não se transformar Nas lacranete aí, mano Tá ligado? Só isso, velho Só isso, velho Ô, o coach sempre foi Tóxico No estilo dele Tá ligado? Você sempre gostou, velho Os caras sempre reclamou E você sempre gostou, velho Então nada mudou, velho Quem mudou Eu já falei, velho Cold, Fer, Fallen Taco Mano, foda-se Quem você quiser Essas pessoas nunca mudaram Quem mudou Foi a topeira Que começou a assistir, velho Que nem foi convidado Para assistir Começou a assistir E dar muita opinião, velho Essa foi a topeira Que mudou, velho Porque nada mudou, velho Nada Igual essa semana aí, velho Pô, o Fer fez uns stories Mó engraçados, velho Ai, não Nossa, o Fer Nossa, o Fer Tá mudado O Fer Nossa, vocês viram Eu vendo uns grupos de zap Dá até vergonha Nossa, o Fer Você viu? O Vífer Tá estranho, né, velho Pô Você nunca viu Então é que não tem isso Se inscreva no canal